o que que você gostaria que fosse treinador da seleção, na tua opinião você, acho que o Vitor Pereira né mano que ele fez que pariu você não acha o cara levou o time na final da Copa do Brasil com o Ríntia aí pô, libertador com o Ríntia, com o time limitado tem que ser o treinador da seleção tem que ser o Vitor Pereira não tem que ser o Vitor Pereira? você não acha? fala aí Denilson, quem você gostaria de técnico? fala, quem você gostaria? você é da hora você vai lá no meu podcast deixa eu te falar uma parada eu tenho um nome aí que me falaram em off eu vou te falar, mas você não vai falar pra ninguém se você vier com brincadeira eu vou levantar, vou dar em você eu tô falando isso já tem um tempo eu acho que vai cair no colo do Fernando Diniz eu também acho